Que negócio é esse, gente? De... Não superou não, Ciro? Tá tendo dificuldade? Frederico tá atrasado pra aula, pelo amor de Deus! Família, começamos mal! Eu vou falar que o episódio de hoje, menino Frederico, tava complicado, minha família. O negócio hoje foi difícil, mas com muito amor e carinho, vocês vão ver, o negócio andou. Ai, nosso menino, nosso herói Frederico está aqui como, família? Triste? Porque a mamãe morreu. Ai, família, foi triste. Eu fiquei impactada no final do nosso último episódio, que eu não consegui nem sequer continuar o episódio, porque... Não, Frederico não chora! Ai, família! Como que a gente cuida aqui do nosso cristalzinho? Gente, olha o estilo do outro aqui. Gostei do estilo do moço. Falando nisso, né, a gente precisa dar uma repaginadinha aqui no visual do Frederico também. É uma coisa a se fazer. Mas, bom, estamos aqui para mais um dia de faculdade, minha família. E eu já quero começar esse episódio como? Vocês falaram pra mim que, assim, Malena, vocês pegaram da minha mão, olharam nos meus olhos no comentário e falaram assim, Malena, quantas vezes você vai ter que perceber que o Frederico não é para o esporte? Vocês falaram isso pra mim bastante. E, dependendo de como vai ser aqui o episódio de hoje, a gente tira ele do futebol, minha família. Porque, assim, eu confesso que eu acredito que Frederico leva, assim, um jeitinho, minha família. Vocês já acham que não? Eu acho que ele gosta. Ele é todo fitness e tudo mais. Então, assim, hoje eu vou prestar atenção aí nessa questão pra gente ver se a gente consegue isso daí, mano. Falando nisso, ele tem essa atividade de futebol daqui duas horas. E como é que tá ele? Como sempre, fedido. E, gente, o que foi? Ele tá tão triste que ele não consegue tomar um banho? A água foi desligada. Meu Deus, meu Senhor. Me ajuda, por favor. Ih, agora... Ai, papai. 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 Oi, querido. É o papai. É papai. Quando você vai me fazer uma visita, eu dediquei a minha vida pra criar você com amor. Que você podia, pelo menos, aparecer de vez em quando e dizer eu te amo para o seu pai. Não. Eu vou te visitar amanhã. Por que não vem agora mesmo? Eu não posso, mas foi ótimo falar com você. Família. Frederico. É. O Ciro tem razão. O Ciro tem razão. Ai, meu pai. Vamos agora mesmo. É. Bem claro, se você não tiver outros planos, eu vou passar por aí. Ah, não. Ele vai passar por aqui. O Ciro vai passar por aqui. Ok. Ok. Papai está vindo. Papai está aqui. Olha lá, família. Gente, bem... Olha. O Ciro se mostrou preocupado com ele, né? É época de Natal. A mãe dele morreu. O Ciro veio aqui. Família. Não. Nesse... O Ciro também tá triste. Tá com cara de triste. Ai, família. Parabenizar pelo noivado. Gente, ele já não tava noivo de outra pessoa? Ele terminou e tá noivo de outra agora? Papai, pelo amor de Deus. Ciro, rapaz do céu. O problema não era a gente que controlava ele não, minha família. O problema era o Ciro mesmo. Ó, meus parabéns. Ficamos muito felizes com o seu noivado. E não vemos a hora de chegar o grande dia do casamento. Mas ok. Meu pai amado, agora... Gente, tá todo mundo preocupado com o Frederico. Agora a Regina também querendo que a gente vai lá passar um tempo na casa dela. Quer saber? A mãe do Frederico morreu. Eu não vou no futebol, não. Ah, eu achei bonitinho. Eu achei bonitinho. Todo mundo preocupado. Ah, bonitinho. Todo mundo preocupado aqui com o Frederico, minha família. E eu acho que a gente nunca chegou aí na casa da Regina, hein? Vamos conhecer o poder aquisitivo da gata. Que a gente não... Não somos interesseiros. Frederico não é interesseiro, família. Mas se ela tiver um poder aquisitivo... Hum... Gente, essa criança aqui parece um mini adulto. Gente, gente... Família enterrada, família virada pra paisagem. Passada. Olha a casa de mozão, família. Pera aí, pera aí. Olha esse casão. Bate aqui, família. Olha só. Ela tem uma irmãzinha. Maria. Quem que é essa aqui? Essa aqui é a sogra? Essa aqui é a sogrinha? Deixa eu ver se essa aqui é a sogrinha. Elza. Vamos fazer uma apresentação educada? Família, né? Tudo bem que deu tudo errado aqui pra gente. Que mamãe morreu e tudo mais. Mas eu acho que é importante a gente se apresentar pra sogrinha. Né, Frederico? Vamos lá se apresentar pra sogra. Falar salve, dona sogra. E quem que é essa criança aqui também? Carla. Carla, uma criança muito estilosa também. Pelo amor de Deus, o Frederico tava indo pro futebol. Meu Deus, família. Quase, 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 quase que a gente se lasca aqui, tá? Quase que eles vão embora e a gente não vê. Meu Deus do céu. Mas conhecemos sogrinha. Vamos já ter aqui uma conversa profunda pra ela ver que somos um homem. Ótimo partido pra filha dela, né? Vamos mostrar gratidão. E, óbvio, né? Obrigada por ter feito aí o amor da vida de Frederico. E a única coisa que eu consigo pensar, família, é eu tô sendo interesseira. Eu tô pensando em vir morar nessa casa aqui, minha família. Pelo amor de Deus, casa bonita dá pega. Entendeu? Mas, assim, a gente pode... Olha a Regina. Olha a família. Eles têm uma academia aqui na casa. E, assim, eu acho que já que a gente tá aqui na casa dela, da última vez que a gente estava na nossa casa com a Regina, a gente fez umas brincadeirinhas, né? Agora, na verdade, eles são adultos. A gente pode falar que é oba-oba. E lá vão eles. Lá vão eles. Aonde vai ser, a gente não sabe. Mas lá vão eles. Ai, meu Deus, uma criança vindo junto. Família. Família. Aqui, você já entra, já é o quarto. Família, que quarto esquisito. Meu senhor de misericórdia, que a criança não venha. Meu senhor de misericórdia. Ok, hein? E o Frederico fedido? Isso que é amor, viu? Não queria falar nada, não. Mas isso aí que é amor. Eu nunca mais vou questionar aqui, ó, o sentimento de Regina pro Frederico. Pra ser bem sincera. Eita lasqueira. Ok, ok. Já botou aí pra jogo. Oi, mozão. Muito obrigada. Mas será que a gente consegue tomar um banho? Aproveitar aqui e tomar um banho de banheira? Ou vão achar que é inadequado? Porque geralmente quando a gente toma banho na casa de um sim, eles falam que é inadequado. Regina tá dormindo. Já são 11 horas da noite. Tá na hora da gente voltar pra faculdade. Temos um futuro pela frente, minha família. Mas foi bom. Vimos papai, vimos mozão. O menino que tava triste, tá um pouquinho melhor. Funcionou. Ai, família, começamos mal. Frederico tá atrasado pra aula. Pelo amor de Deus. Família, começamos mal. O tempo passou muito rápido enquanto ele tava dormindo. Meu Deus do céu. Não foi bom, não foi bom, família. Ok, estamos na aula. Calma. Ai, já acabou. Frederico terminou a disciplina e compara essa aula no... É... E compara essa aula no... Inclusive, eu sou desinteresse em aprender a matéria bem claro. Ai, não. Não, não tem desinteresse nenhum, não. Foi sono. A mãe dele morreu, gente. Dá um desconto pro menino aqui. Ele tá triste, ele tá dormindo demais. Tá passando por uma fase de luto. Não é assim que funciona. E família, parando pra pensar aqui. Sabe uma coisa que vai ser interessante? É a gente colocar o Frederico pra desenvolver aquele lance da mediunidade, né? Vocês amaram essa ideia. E agora, com o fato da mãe dele tendo pra... Pro outro lado? Seria bem interessante ele querer, né? Confirmar mais isso aí. Olha, comprei um presente especial pra você. Uma das pessoas mais legais da vizinhança. Agradeço pela sua amizade. Quer ver o que é? Ai, papai. Ai, está ligando pra bater um papo. O Ciro sentiu, viu, família? O Ciro sentiu, o Ciro sentiu. Sentiu que o filho tá triste. Sentiu também a morte de Juniper. Eu tô sentindo aqui o rolê, tá? Queria falar nada não. Meu! Ciro espalhou algumas fofocas suculentas sobre Kyle. Fofo... Quê? Mas rapidinho, 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 rapidinho. Primeiro, olha o meu garcinho. É... E o outro? Você já cutucou o meu botão vermelho hoje? Por gentileza, cutuca o meu botão vermelho escrito inscreva-se que tem aqui embaixo pra que você não perca mais nenhum vídeo e venha fazer parte do nosso bojo dos bonitos. Fechou? Então clica aí embaixo, se inscreve no canal e não esquece também de ativar as notificações pra você receber toda vez que sair um vídeo novo. Tranquilo? Ah, deixa aquele likezão e um comentário aqui embaixo também que ajuda, por gentileza. Tá falando o que de papai? Não, 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 não. Já pega aqui o telefone. Vamos ligar aqui, ó. Bater papo. Cadê? Bater papo com... Vamos ligar pra papai. Vamos ligar pra papai. Vamos conversar com o Kyle, porque a gente também tem que fazer com que o... Frederico seja presente na vida de cá. Que negócio é esse, gente? De... Ah, não superou não, Ciro? Tá tendo dificuldade? E olha só, agora as nossas aulas a gente só tem elas duas e três vezes por semana. Isso quer dizer que a gente teria mais tempo livre pra algumas coisas? Bom, Frederico fez um bom treino, família, sucesso. E vamos voltar lá então pro nosso dormitório. Cadê o dormitório? Bom, temos mais lição de casa pra fazer, que é, acho que é a lição de casa de restaurantes, que é a próxima aula, deixa eu ver. Isso, em 16 horas e depois tem as outras em 5 dias. Mas como eu falei, tô feliz que a gente tá com as aulas mais espaçadas. Vocês viram que as próximas são daqui 5 dias? Ótimo que dá pra gente, né, exercitar algumas atividades extras aqui. Porque esse negócio de ficar mergulhada na faculdade é desgastante. A gente tem que admitir que é desgastante. Então vamos ter mais tempo pra fazer mais coisas. Família! Olha só quem tá aqui! Quem veio visitar papai! Pedir conselho. Já chega assim hoje já. Já chega... Tudo bem que o Kyle ficou meio paranoico, né? Mas papai! E, gente, aparentemente o Kyle também tá triste com alguma coisa. Olha aqui a cara dele! Família, será que algum... Será que alguém importante do Kyle também morreu? Ah, família, olha lá. Ele veio consolar o Frederico. Ah! Everybody cuidando do menino Frederico, família. Ó, dar beijo familiar. Ah! Mano, que bonitinho! A gente nunca necessariamente, oficial no The Sims, adotou o Kyle como filho do Frederico. Só que eu acho que o jogo entendeu, família, que eles têm uma dinâmica familiar. E aí tá... Tem esse carinho entre eles, né? Uma relação de pai e filho que o próprio jogo reforçou pra gente. Eu achei tudo. Mas eu achei muito bonitinho hoje todo mundo mostrando apoio pro Frederico, família. De verdade. Eu achei lindo. Foi o Ciro, foi a Regina... A Regina! Ai, meu Deus! É o quê? É aniversário? É alguma coisa? Mozão! E família, eu falei que eu ia fazer isso nesse episódio. E é isso. Eu tomei uma decisão. Vamos aqui no nosso trabalho. Negócios. Será que a gente consegue aqui, ó, sair do emprego? Não quero mais a preocupação do futebol pra gente. Sendo bem sincera, família. Vamos sair do time. Frederico perderá a bolsa se abandonar o time de futebol. Tem certeza que deseja desistir? Sim! Não tem problema. Saímos da carreira de jogador de futebol. Agora somos somente um estudante de culinária. O que é ótimo. Porque realmente vinha desgastando muito o Frederico, minha família. Mas olha só. Temos que fazer uma apresentação. Ai! Falando nisso, família. Putz, vocês comentaram que seria interessante a gente ter uma foto do Caio aqui também, né? Vamos correr atrás disso depois. Mas ó, esse quadro aqui é o quadro que a gente tem que trabalhar na nossa apresentação, mano. É uma das nossas notas avaliativas desse semestre. Então vamos colocar aqui o começo do nosso trabalho. É algo que a gente precisa estar fazendo, né? Que é do trabalho de molhos saborosos. E, ah, na verdade a gente tem uma apresentação. A gente tem um trabalho que a gente precisa elaborar também aqui dos frutos do mar. E a prova final de restaurante. É, amor. É. Era pra gente conseguir focar na nossa graduação. O futebol realmente tava dando uma empatada, família. Pelo menos a gente não está mais de luto, família. A sensação ruim passou, que é ótimo, né? Inclusive uma hora a dor vira saudade. E tá tudo bem em relação a isso. Olha só. E a apresentação agora ficou ótima. Ele pode continuar fazendo ajustes, mas agora isso só irá servir pra que Frederico compreenda melhor a matéria sem melhorar a apresentação. Bom, tá excelente, na verdade. Aí sim, família. Era isso que a gente queria. Que o negócio ficasse babado. Ih, papai. Olha lá, papai. Ai, ligou pra bater papo. Atende, Frederico. Atende. Será que dá tempo de atender? Atendeu. Será que ele vai falar do Caio de novo? Será que ele ainda tá passando fofoca pra lá e pra cá? Fiquei um pouco preocupada com isso aqui, tá? Sobre ele e Ana. Ai, Frederico. Ciro. Por que você é assim, Ciro? Poxa, cara. Bom, família. Tá no horário de fazer o que agora nesse momento? Seis horas da tarde. Eu acho que é um bom horário pra você colar lá na casa do pai, né? E se preparar para o ano novo. Eu acho interessante. Mas isso a gente vai deixar pro nosso próximo episódio. Não esquece de deixar aquele gostei que é muito importante. E também se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Tem vídeo saindo pra vocês todo dia, meio dia. E um dia sim, um dia não. Tem episódio novo da nossa série de The Sims. Mas, meu povo, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo à loira e eu fui!